Olá pessoal, vamos falar agora um pouquinho então sobre a nossa unidade de autoestudo 2 e 3. Agora a gente tem uma sequência aqui planejada em duas partes, em duas etapas. Então, tanto a autoestudo 2 quanto a autoestudo 3, elas foram pensadas para a gente discutir um pouco a questão da literatura no ensino médio. Então, está sendo retomado aqui, tanto em uma unidade quanto a outra, um documento que é a Organização Curricular para o Ensino Médio, é um documento já bem antigo, de 2006, mas que foi retomado em ter os seus pressupostos teóricos, as discussões que estão nesse documento, eles perpassam a BNCC. Então, claro que com formatos bastante diferentes que vocês vão ter oportunidade para dialogar. Então, na primeira parte aqui, na parte da autoestudo 2, então vamos organizar assim, então na autoestudo 2 a gente vai discutir, então, quando se trata da literatura no ensino médio, a questão do caráter humanizador da arte barra literatura, porque a gente vai entender um pouco que a arte, que a literatura é uma forma de arte. Então, todo o material foi pensado, os vídeos que foram elencados aqui, para a gente poder entender um pouquinho o que é a arte, o que é a literatura. E eu trago dentro desse material a discussão, o fio condutor é o caráter humanizador da literatura, que eu acho que precisa muito ganhar espaço dentro das aulas, precisa muito que a gente tenha esse olhar para não abandonar a literatura dentro do processo de ensino-aprendizagem, principalmente no ensino médio, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Se a gente for falar desse, o que seria esse caráter humanizador aqui, o material de vocês tem, inclusive, uma citação do Antônio Cândido, que vai dizer que é o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais e que vão falar muito dessa literatura que vai desenvolver em nós, nas palavras do Antônio Cândido, a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade ou semelhante. Então, é uma discussão muito agradável, que eu gostei bastante de trilhar aqui durante a elaboração do material, para que a gente possa, então, pensar nisso. E, na sequência, na Autoestudo 3, a gente vai falar já justamente como que eu faço, eu desenvolvo essa questão do caráter humanizador da literatura por meio da seleção de textos que eu vou fazer em sala de aula. Então, a sequência, a Autoestudo 3, vai fazer mais um bate-papo com vocês, uma conversa de professor, que vai falar de textos, de contos, de poesia, de poemas, que vão trazer toda uma poesia ali para que a gente possa, de repente, trabalhar com os alunos e vai discutir, principalmente, quando se trata do ensino da literatura, não só o papel do professor como mediador, do papel do aluno, mas esse papel também do que selecionar, do que levar, atendendo essas novas demandas. Então, eu procurei no e-book, que se chama A Leitura do Texto Literário, Diálogos Possíveis, a gente tem, assim, é quase uma miscelânea, é uma conversa, literalmente, de professora nesse e-book, porque a gente vai ter lá uma discussão de possíveis autores de contos mais recentes, autores novos, que vão dialogar, de repente, com Carlos Drummond, com Adélia Prado, nas suas poesias, que, de repente, tem uma letra de música, e, por que não, até com instapoetas, com poetas que estão aí tendo seus nomes e trabalhos reconhecidos no mundo do Instagram? Tentando fazer essa conversa, né, entre aquilo que é essencial da literatura e aquilo que vem de novo para atender as novas demandas, né, fazer um diálogo. Espero que esse diálogo tenha ficado claro no material, no e-book, que a gente vai fazendo essa conversa, né, misturando um pouquinho com os documentos oficiais que a gente também precisa respeitar. Então, bastante prazeroso, né, essa articulação da literatura aí nos dois módulos, né, nas duas autoestudos. Tem uma atividade, inclusive, na Autoestudo 2, que é uma atividade de diário. É uma... é um... estamos instigando vocês. Não é obrigatório fazer essa atividade do diário, mas eu acho que é uma oportunidade para você realmente manifestar o quanto você compreendeu a disciplina em termos de arte, de literatura. Então, fica aí o desafio para quem quiser participar da atividade. Espero que seja aí uma disciplina e um processo, né, de formação da leitura literária bastante gratificante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto